Se estou vivendo Tem gente que não pega e está morrendo Tem gente que já está com o pé na copa Não perdeu, isso prova Que a birida não faz mal Olha aí, tô morando Um almoçando Pobo show, a saída Desce toda pratepeira Diz que a vida pode quebrar Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não pega e está morrendo Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não pega e está morrendo Tem gente que detesta o bineque Diz que é coisa de moleque Tava gesta ou coisa assim Mas essa gente Quando tá de cura cheia Vira a chave de cadeia Esvazia o botequim Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não pega e está morrendo Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não pega e está morrendo Sou em casa, sou em casa No contra-bastro Direção musical Leonardo Guimarães Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não pega e está morrendo Eu bebo sim, estou vivendo 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 Tem gente que não pega e está morrendo Tem gente que já está com a pena cova Não bebeu, isso prova que a direita não faz nada Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não pega e está morrendo Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não pega e está morrendo Eu bebo sim, estou vivendo A CIDADE NO BRASIL